Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté, canal 4 da NET. Você nos acompanha através do canal 4, através do site, através do tablet, através do smartphone, aplicativo, todas as plataformas para você acompanhar o que acontece aqui na Casa de Leis. Toda a programação da TV Câmara Taubaté. Temos o prazer de receber desta feita aqui no nosso estúdio, o presidente da Câmara Municipal de Taubaté, regressou à presidência da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Paulo Miranda. Vereador Paulo Miranda, que passou uma temporada, vamos dizer assim, de três meses à frente do Poder Executivo de Taubaté, foi conduzido à condição de prefeito após o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, afastarem o prefeito Ortiz Júnior. Presidente, satisfação em recebê-lo de volta à Casa. Obrigado, Miguel. Eu que agradeço a oportunidade. E, mais uma vez, estamos aí dando informação e dizendo daquilo de bom que a gente conseguiu fazer nesses três meses aí. Muito bem. Vamos falar também a respeito do mandato, porque é o primeiro mandato do vereador Paulo Miranda. Luiz Carlos Batista, assessor de imprensa da Câmara Municipal, também conosco. Satisfação em recebê-lo aqui mais uma vez, Luiz. Prazer é bem. Vereador, eu acho que poucos vereadores, e aí de história quem conhece é o Luiz Carlos, tantas emoções num mandato só. Foi eleito, primeiro mandato, presidente da Câmara no primeiro mandato, isso já tinha acontecido com o Maurício Sérgio de Almeida, como o Luiz Carlos uma vez até me atentou, e prefeito municipal no primeiro mandato. Eu queria que o senhor falasse sobre essa sua passagem pela política em cargo eletivo, evidentemente. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. Miguel, pra mim é uma honra, né? Foi uma satisfação enorme. Eu acho de estar no lugar certo, na hora certa. Mas, do mesmo jeito que eu fui, eu voltei, cumprindo uma ordem judicial, né? Ainda hoje, uma senhora, numa clínica, ela me perguntou se era vantagem pra mim de fazer o que eu fiz. Daí eu falei pra ela que eu não gostava de fugir das minhas responsabilidades. E a responsabilidade de assumir a prefeitura na ausência do prefeito e do vice-prefeito é do presidente da Câmara. Então, foi isso que eu fiz. Tanto na ida, como na volta. Então, nada mais foi cumprir uma ordem judicial. Só pra deixar claro pro telespectador e pro munícipe, até porque é a primeira vez que nós conversamos com o ex-prefeito e agora de novo o presidente da Câmara, o vereador Paulo Miranda, sobre a opção dele em assumir a prefeitura municipal. Era, como diz o vereador, uma obrigação, mas ele tinha prorrogativo de dizer não. Não quero, vou continuar à frente aqui da presidência. O que levou o senhor a assumir a prefeitura? O Miguel, talvez uma satisfação, uma honra, vai ficar marcado, como você próprio disse. Eu não me lembro, eu não sei de história, talvez ele possa nos contar, mas eu não lembro de ter acontecido isso aqui. Então, pra mim foi uma satisfação, cara. E eu queria cumprir com a minha obrigação, né? De munícipe, de presidente da Câmara, de vereador e de ser o que eu sou, o Paulo Miranda. Eu queria assumir esse compromisso. E pra mim foi uma satisfação, pega-se uma experiência. Foi uma honra muito grande. Luiz Carlos Batista, de volta à presidência da Câmara, vereador Paulo Miranda. Pois é, vereador, vereador e presidente. Hoje, faz exatamente seis anos e meio que nós fazemos esse programa Conexão Popular. E é a minha última participação, porque a partir de janeiro estarei aposentado. Agradeço pela confiança que o senhor teve com a gente, comigo em especial esse ano, meu cargo de confiança da presidência. Sempre nos deu muita liberdade para desenvolver o nosso trabalho. Jamais fez algum tipo de censura. Como não vai censurar agora dizer que o meu Palmeiras foi campeão, o senhor Corinthians não foi. Não pode me censurar, porque já está gravando. Podemos editar, né, presidente? Podemos editar. Ele provoca. Falando sério, esses três meses certamente foram enriquecedores para a sua vivência até, como cidadão após janeiro, né, porque o senhor também não, nem pôde ser candidato a vereador. E o que o senhor leva desses três meses, o que o senhor leva para a sua vida? Pessoal. E aí eu digo, pessoal, o seguinte, leva a vontade de tentar voltar no futuro a ser prefeito de Taubaté? Existe esse projeto de ser um dia candidato a prefeito da nossa cidade? Luiz Carlos, primeiro vamos falar da aposentadoria, né, que eu também vou estar aposentado ano que vem. Vamos bater papo na praça. Mas falar também que o Corinthians também é um assunto sério, né? E dizer para você que para mim foi uma sensação muito grande, foi uma honra ter assumido lá, né? É, fica marcado, está na história, lógico que é o sonho, eu acho que todos que entram num cargo político, eu acho que a ideia é cada vez mais subir para tentar ajudar mais as pessoas. Infelizmente a nossa política não está muito acreditada, não é só, eu acho que num âmbito nacional, então, mas existe sim a possibilidade, existe o sonho, já falo de antemão, 2018, deputado estadual, vou sair e a ideia é essa, é cada dia crescendo, é um passo de cada vez. Mas, eu não, posso dizer que eu não pedi para ir, eu fui escolhido por estar no lugar certo, na hora certa, então eu vou levar muita honra, muita experiência, isso vai ficar guardado, vai ficar guardado para o resto da vida. Eu quero voltar ainda ao seu período da prefeitura, mas antes, já que o senhor falou em candidatura, o senhor não estava afilhado a partido nenhum até assumir a prefeitura. Foi aí que o senhor descobriu que não estava afilhado a partido nenhum, por quê? O policial militar, quando ele vai se candidatar, ele tem que comunicar ao juiz eleitoral a intenção de disputar a vereança por um partido. E ele depois só se filia, depois de eleito, depois que deixar a polícia ir para a reserva, ele se filia a um partido. E no caso do senhor, o que aconteceu? O senhor não se filiou, todo mundo esqueceu, o partido não avisou, passou batido e quando o senhor descobriu lá na prefeitura que o senhor não estava afilhado a partido nenhum. Então, é mais ou menos isso aí, mais ou menos isso. Então, a verdade é o seguinte, o policial militar, quando ele está na ativa, ele tem a prerrogativa e o privilégio de poder se filiar a um partido três meses antes, quando ele está na ativa. Aí ele se filia o partido e disputa a eleição. Com três meses apenas? Antes. Certo, antes do pé. Aí ele sai de licença e começa a fazer a sua campanha. Ele foi eleito, ele vai e ele assume a Câmara. Foi o que aconteceu. Em 2008, eu fiquei de suplente e estava no PTB. E eu fui para o PP. Tanto é que eu fui eleito pelo PP. Agora, o que me estranha é nem o partido e nem o presidente do partido me comunicar. Ô, vereador, o senhor precisa ir lá registrar a sua candidatura, porque o senhor aposentou agora, o senhor não está mais filiado. Então, isso me estranha muito. Erro de comunicação nisso aí. Acredito que sim. Acredito que sim. Pois é, pois eu digo, na verdade o senhor não se filiou a um partido. Você mostrou a intenção de se filiar a um partido depois de eleito. Não, ô Luiz Carlos, eu... Como é que o senhor estava sem partido, então? Pois então, eu não... Quem te tirou do partido? Pois já, eu acho que foi o Papai Noel, a Branca de Neve, porque não dá para entender isso. Porque eu... Mas o presidente do partido não tem prerrogativo de te desfiliar. Então, eu não sei. Então, a gente vai ter que procurar. Ele foi eleito pelo PP. Foi eleito pelo PP. Ele é. E o juiz me possuou pelo PP. Agora, como é que eu não dou filiado? É estranho, não é? Como diz o Zagallo, é muito estranho. E eu só fiquei sabendo disso, porque tanto o doutor Jean como o doutor Evandro, que é meu chefe de gabinete, fizemos um pedido ao juiz eleitoral que ele me desse a oportunidade de eu disputar a eleição na vereança. E aí veio... Aí que a gente ficou sabendo que veio a resposta dele em deferimento, dizendo que eu não poderia, porque eu não estava filiado a partido algum. Mas tinha também a questão da desincompatibilização. Não tinha, vereador? Da polícia? Não, não, não. Não, não. Porque ele ia subir da prefeitura. Sim, sim. Não, não. Não ia poder. Não poderia. Eu poderia sair para prefeito, se eu quiser. Só para prefeito. Aí eu poderia. Mas para vereador, não. Porque eu não estava filiado. Aí, só que me estranha muito o Miguel, o Luiz Carlos e quem está nos assistindo, eu cheguei a São Paulo, no partido, mais de seis vezes. Tentando me conversar com o presidente do partido, conversar com a secretária dele, e fui até a Assembleia, falei com alguns deputados, e não consegui. Nesse período... E eu já não estava filiado. Eu já não estava filiado. O doutor Paulo foi muito, muito atencioso comigo. Ele falou, vereador, o senhor não vai perder. Nem o fato de assumir a prefeitura, e nem o fato de voltar para a presidência da Câmara. Mas o senhor não está filiado. Então, aí fica aí no ar, sabe, Luiz Carlos? Alguns falam que não, agora o que me estranhou mais ainda, é todos do PT, sair todos e ir para o mesmo partido, que é o PTB. E estão todos lá. Então, ficou no ar, isso aí eu não entendi muito bem. Ninguém convidou o senhor, ninguém avisou. Não, ninguém avisou. E eu descobri pelos corredores aí, que todos tinham saído do PT e foram para o PTB. Muito bom. Mas cada um no seu quadrado e... Mas vai vir às claras ainda. Vai vir, lógico, lógico. Abre o intervalo. Voltamos já já com Conexão Popular, presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Miranda. Até já. Tchau.